Carro Mendes agora aqui na Nissan Barigui Seminovos, a nova loja da cidade que preparou uma semana para quem quer trocar de carro. Afinal de contas, as ofertas são muitas, Eduardo, bom dia. Bom dia, muitas ofertas, temos mais de mil veículos em estoque, então corra para cá que eu vou achar o carro que você está procurando. Vem e fala direto comigo que eu vou provar para você que o melhor negócio está aqui na Nissan Barigui Seminovos. Corra e vem falar direto comigo, hein? Muito bem, então confere comigo a primeira super oferta. Eu tenho para você este Peugeot 308, este é um Fellini 2.0, ele é câmbio automático, o ano dele é 2013, está impecável por R$ 42.900, apenas R$ 42.900. Agora, olha só este Citroën C3, este é um exclusivo 1.6, ele é um câmbio automático, o ano dele é 2015, por R$ 40.900, R$ 40.900. Agora, olha só este Bravo Essence, este é um Dual Logic, é completo, o ano dele é 2012, por R$ 31.900, apenas R$ 31.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas, da Nissan Barigui Seminovos. Mais uma super oferta, Renault Logan, este é um Expression 1.6, 2017, por R$ 40.900, apenas R$ 40.900. Agora, para fechar as ofertas, Figat Degg Atrativ 1.4, é 2014, tabela FIP, R$ 33.200, aqui, por R$ 29.900, Eduardo. É isso aí, estou esperando o seu WhatsApp agora, então manda para mim, que eu vou te atender agora mesmo, manda aí, hoje você está atrapalhando, se precisar abrir a loja para você, eu vou abrir. Corra, manda o WhatsApp e vem ver o carro que hoje eu vou lhe atender, vem para cá então. Vale a pena, vem para a Nissan Barigui Seminovos, afinal de contas, aqui, tem as melhores ofertas, esperando por você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho